Música Confronto entre estudantes de escola desde dezembro, o grupo desconhecido, resulta com dano uma no carreta reta estraga. Confronto entre estudantes de escola pública desde dezembro, o grupo desconhecido, acontece com dano uma no carreta reta estraga. Elme Alcateri, vítima do confronto de escola pública desde dezembro, o grupo desconhecido, acontece com dano uma no carreta reta estraga. O acontecimento entre dois e meia, ou uma hora, o médico desconhecido, descanso, e de repente é do mar. É do mar, eu tenho que saber, se não é de escola, desde dezembro, não é. Eu não hei oustos para ir à rua. Eu não hei oustos para ir à rua, eu não hei oustos para ir à rua, eu interceder, eu não hei oustos para o problema. é o problema, mas hoje nós estamos com essa demais, primeira vez e demais, em casa são vidros, em policymakers e estragos... em casa são vidros e em casa são vidros de varandas, em casa são parecidos com plástico e em casa são использuados às vezes e em casa é estrago, a questão é entre duas e meia e uma hora. E o fato que não é ver, é o fato de ir à rua, o fato de ir à rua, o fato de ir à rua, o fato de ir à rua. Hoje em sorte, não é uma coisa que é uma lei. A gente tem o governo, a polícia, a gente tem que levar, estudantes e educarmos, e a gente tem que controlar a violência. Professor Assunto Estudantil Escola desde dezembro, confronto que acontece também com desconhecido, e morrer em todos os estudantes, não é estudante xíra, não é estudante xíra, mas estudar só. A gente tem que ler isso hoje, para o que sabe, a gente aprende a estudantes, para a plataforma, a gente aprende a estudantes, para immergo, uma escola, uma escola l overla, e estudar para a nação, a futura nação, e a juventude ser neleman. Foi uma história quando a gente já estudou ontem, quando a gente tinha que falarmos sobre o quanto a gente já está na rua, não é tuturgiado, mas a gente já trabalhou em primeiro ano, Então, faz o que viram a porta em rua, mais uma, ela pode ser cumprido. Ele vai fazer o primeiro ano corrido, mas não pode ser cumprido. Ele vai fazer o terceiro ano, mas não vai ser cumprido. Então, acontecem, que lhe vai ser calmo e não vai ser cumprido. Toda a provocação dele, as partes não vão fazer, mas as coisas não vão fazer. Depois o comandante da operação, os comandantes de Alé Caruca têm uma foto, e nunca podem ser cumprido para essa identidade. Comandante da Esquadra Penetelidon Aleixo, Inspetor Polícia, Alexandre Mouraia Teten, Penetelidon Informação, Rússia e Comunidade, onde raloqueira a situação para o confronto de férias. Comandante da Esquadra Penetelidon, comandante da Esquadra Penetelidon, que confrontou na Polícia de Ténis e Estudante Terceiro Ano, atos rua Ressin e a Esquadra Don Aleixo奴 do Raul, Identificação. Romaldo Neves, Tito Silva, Zement.